Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a luz divina guarde o meu sono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meu coração esteja em paz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha noite seja serena. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que o silêncio interior me acolha. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a luz divina me envolva. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meu espírito descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a paz flua em meu ser. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a paz reine em meu sono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha mente descanse em paz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a luz me envolva enquanto durmo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu durmo em harmonia. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meu sono seja abençoado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meu espírito descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a paz interior me acolha. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que o espírito de paz me envolva. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse em paz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que o silêncio interior me acolha. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meu espírito encontre descanso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha mente se acalme. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha alma descanse. Eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor divino me proteja. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a calma reine em minha noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu descanse em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se aquiete. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina guarde o meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz reine em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade reine em mim. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a calma esteja em mim. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me guarde. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu descanse em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se aquiete. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração encontre serenidade. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduz ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu descanse em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se aquiete. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração encontre serenidade. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz me envolva enquanto durma. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o espírito de paz me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito encontre descanso. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja tranquilo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração encontre serenidade. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja abençoado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja tranquilo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração encontre serenidade. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja abençoado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja tranquilo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração encontre serenidade. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja abençoado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina guarde o meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz reine em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o Espírito de Paz me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito encontre descanso. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina guarde o meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz reine em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o Espírito de Paz me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito encontre descanso. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu descanse em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se aquiete. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja restaurador. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado e em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade reine em mim. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acolha. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito encontre descanso. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu descanse em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se aquiete. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração encontre serenidade. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade reine em mim. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja tranquilo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração encontre serenidade. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha o meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade esteja em meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja abençoado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduz ao sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu descanse em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se aquiete. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja serena. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade reine em mim. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu espírito descanse. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em harmonia. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu coração encontre serenidade. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente descanse em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a tranquilidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade reine em mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam pacíficos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu desperte renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam abençoados. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o silêncio interior me acolha. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz me envolva enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus pensamentos sejam leves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade preencha meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam suaves. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma descansa em paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor me guie à noite. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz preencha meu coração. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meus sonhos sejam tranquilos. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em minha alma. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz ilumine meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e segurança. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me conduza ao sono. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz flua em meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a luz divina me envolva.